Desde o dia em que deixo ficar Portugal Tenho muitas saudades da terra cantar Partindo com esperança de um dia eu poder Voltar de novo para dar luz ao meu lar Muita ansiedade de ter uma vida melhor Mas fez-lhe mover o meu orelho partir Não há só o que me aqueça, não há não, senhor Desde o dia em que meu coração me luto vestir Continuou em tristeza longe de meu lar Aspirando voltar o sonho a cada instante Fingir que só o feliz não posso afirmar Minha sina foi as que de ser um migrante Troquei todas as coisas por esta ilusão Significa agora a vida para mim Se não tenho quem me aqueça ao meu coração Desde o meu Deus quem me deu Desde o meu Deus quem me deu Troquei todas as coisas por esta ilusão Significa agora a vida para mim E não tenho quem me aqueça ao meu coração Mas foi Deus quem me deu Desde o meu Deus quem me deu E não tenho quem me deu